Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque meus amigos, a Steam está completamente louca, tem vários eventos acontecendo, muita coisa mesmo. Nós temos aqui o Boom Stock, é meus amigos, trazendo vários jogos de tiro. Temos aqui uma promoção no Naruto, é, o jogo do Naruto, com praticamente todos os jogos aí da sua franquia em oferta. Também o evento aqui Serenity Forge, evento de jogos mexicanos também. E também o evento de transportes, jogos de transportes, moto, avião, carro, mas para o pobre, bicicleta. É, meus amigos, tem muita coisa rolando, mas nesse vídeo em específico, vocês vão ver o que está rolando de melhor. No evento de promoção da Tokyo Game Show, tem muita coisa absurda. Então fica comigo, porque tem muita coisa absurda, a Steam está completamente maluca. Você vai ficar surpreso com o que vai vir aqui. Ative agora o seu Windows original por um preço muito barato, meus amigos. Com chave GVG Mall. Você pode clicar no link aqui da descrição, utilizar o cupom GVES para obter 25% de desconto para sair muito mais barato. O Windows 11, por exemplo, de R$1.148, sai só por R$120,51. E para ativar é muito simples, basta acessar as configurações do seu PC, vir em ativação, colocar sua chave e pronto, seu Windows original estará ativado. A GVG Mall tem ainda chaves para ativação do Office e muito mais. Aproveitem, link na descrição. E o melhor lugar para comprar seu gift card com segurança, menor preço, variedade, ainda com várias formas de pagamento, incluindo parcelado, é na Rei dos Coins. Link na descrição. Então, meus amigos, isso aqui é a página de exibição da promoção da Tokyo Game Show, da Square Enix. E tem muita coisa incrível em oferta. Mas prepara o bolso, meu amigo. Nem tudo é barato. Sim, tem muitos jogos aqui abaixo de R$20, mas tem muita coisa também com o preço um pouco mais acima. Mas vamos começar bem? Vamos começar bem. Para o pobre não ficar feliz, né, Trevôzinho? Vamos lá, tem a edição aqui free. Sim, a edição gratuita do Dissidia Final Fantasy. O que é o Dissidia Final Fantasy? É um jogo competitivo, jogador versus jogador. Como se fosse um jogo de luta nessa pegada. Com personagens aí da série Final Fantasy. Tem personagens de vários jogos da série. Bem legal. Vocês podem acessar aqui, ó. Dissidia Final Fantasy NT Free Edition. E aí tem a edição de graça para você jogar. E se você quiser comprar standard. Ah, gostei aqui da edição free. Mas eu quero uma edição com mais conteúdo. Meus amigos, de R$80,00 está por R$28,00. É uma ótima oferta. E ainda tem a Deluxe aqui. E de R$120,00 está por R$42,00. Então compensa você baixar a free. Se você gostar e quiser a versão aí mais completa. Você pode pegar um desses dois pacotes. Ah, tem o jogo da mulher boa. De briga. Meus amigos. Moça bonita. Moça bem feita. Moça formosa. Ah, tio Bi está vindo com tudo. Ah, essa personagem é maravilhosa. Nier Automata é um jogo sensacional. Nós temos aqui a Game of the Yorah Edition. Que a edição vendida é atualmente já. Com os conteúdos adicionais. E de R$107,00 está por R$42,80. Dentro da própria Steam. O que é um ótimo preço. Considerando que o menor preço histórico foi de R$39,99. Esse aqui é um ótimo hack and slash. Para quem gosta de história. Tem uma história incrível. A trilha sonora desse jogo é impecável. É realmente uma obra de arte. O combate é muito legal. E muda bastante a dinâmica ali da gameplay. Tem momentos que vira um jogo de nave. Tem momentos hack and slash puro. A câmera muda. É muita loucura. É bem criativo e variada a gameplay desse jogo. Sensacional. Com certeza vale muito a pena. Temos também oferta aqui no Final Fantasy VII Remake Intergrade. O que é provavelmente um dos mais desejados de vocês aí. E nós estamos batendo aqui um preço bem próximo do seu menor histórico registrado em lojas oficiais. De R$349,00 o jogo está por R$174,95. Lembrando que existem lojas não oficiais que vendem por muito das vezes esses jogos originais para resgate na Steam com segurança por preços menores do que os registrados históricos. Fiquem ligados no canal nos alertas. Sempre que aparece uma coisa bombástica. Como por exemplo The Crew aí por R$3,00. Eu faço um vídeo imediatamente do tipo alerta aqui no canal. Então fica ligado. Se aparecer de Final Fantasy algum dia eu trago com toda certeza. Meus amigos também temos aqui o menor preço histórico em outro jogo da série Nier. Infelizmente não tem a 2B aqui se eu não me engano. Esse aqui eu não joguei. Na verdade eu joguei o comecinho. Se você se interessar, menor preço já visto. Nier Replicante. Versão algum número muito estranho. De R$250,00 ele está por R$99,96. Menor preço histórico registrado em lojas oficiais. Temos aqui o Crysis Core Final Fantasy VII Reunion em seu menor preço histórico. É meus amigos. É difícil achar uma promoção maior do que 50% nos jogos aí Final Fantasy. Bom, de R$219,00 ele está por R$109,95. As análises são muito positivas. Quase R$5.000 análises. Eu bem me lembro. Esse aqui é um remake daquele jogo de PSP. Confirmem pra mim por gentileza. Eu particularmente não joguei. Mas com certeza eu vou querer jogar depois. A história principal dura mais ou menos 14 horas na história principal. E 46 horas pra fazer aí 100% segundo a própria descrição aqui da Steam. Já avisando que vocês podem fazer a demonstração do Final Fantasy XVI. Que vai ser lançado agora de 17 de setembro. É meus amigos. Hoje. Não, não é brincadeira não. Daqui 11 horas o Final Fantasy XVI será lançado. Tá aqui a página Final Fantasy XVI. Notem que tem a demonstração pra vocês verem se o PC de vocês tanca. E caso vocês queiram comprar esse jogo no lançamento. Ele tá por R$219,90. Aqui na Steam. Na pré-venda. Tá caro. Onde você vai homem? Comprar uma escola. Outro jogo pra você ficar de olho aí que vai ser lançado esse ano. É o Dragon Quest 3 HD 2D. Eu não conheço muito da série Dragon Quest. Mas pelo que eu pesquisei. Esse aqui. Apesar de ser o 3. É o primeiro jogo cronologicamente da série. É o que acontece antes de todos os outros jogos. E é um remake também. Com gráficos muito bonitos. Eu achei realmente encantador. O visual. A arte desse jogo. Ele vai ser lançado dia 14 de novembro. Pelo preço, meus amigos. De R$249,90. Obviamente. Se aparecer um preço absurdo aí. Em pré-venda. Eu faço um alerta pra vocês. Agora voltando a falar de promoções. Mas dessa vez. Jogo barato, meu amiguinho. Nós temos o Final Fantasy VII Classic. Um dos jogos mais aclamados da história. E o preço tá só R$7,99. Menos de R$10,00. Nesse clássico jogaço. E agora vai uma recomendação aqui. De jogo baratinho. Que tá em seu menor preço histórico. E que é bem desconhecido. O nome é Balan Wonder Road. É, meus amigos. Esse aqui é um jogo de ação e plataforma. Onde você usa os trajes aí. Pra quê? Pra ser um poma? Estiloso. Não, meus amigos. São mais de 80 trajes. Com poderes diferentes. É um jogo fantasioso aí. Bem maluco e diferente. E que parece muito legal. Com uma campanha que dura mais ou menos 11 horas. E tem modo cooperativo local. Pra dois jogadores. Você pode jogar aí com seu amigo do lado. Sentado no colo um do outro. E o preço de R$133,00. Tá pelo seu menor preço histórico. Dessa vez um joguinho da Square. Que passou dos 60%. 85% de desconto. Meus amigos. Isso aqui é raro. Tá por R$20,09. Menor preço já registrado. Aqui é a página do jogo, né? Muitos de vocês nunca ouviram falar desse jogo. É só entrar, comprar e ser feliz. Mais um jogo que também passou de 60%. E que é desconhecido. E que faz crossover aí com a SNK. É, meus amigos. Tem um Yori no jogo. Esse aqui é um jogo de luta. E traz os personagens aí da Million Arthur. E outros personagens convidados de outras franquias. Incluindo o próprio Yori. Jogo de luta. Dispensa comentários. Vocês sabem muito bem como funciona. E o preço, meus amigos. De R$109,00. Tá pelo seu menor já visto. R$21,80. Ficou a avisa também que os outros jogos da série Final Fantasy. Estão em oferta. Temos aqui, por exemplo, Final Fantasy VIII por R$7,99. Temos o Final Fantasy IX, que é um jogaço. Por R$15,79. Todos esses dois aqui, clássicos, meu amigo, são incríveis. Por esse preço, é dado de graça. São jogos que realmente valem a pena. Quem teve Playstation 1 e jogou, sabe do que eu tô falando. Tem também aqui o Final Fantasy XII, que muitos amam. Por R$66,39. Temos o 15 aqui, mais barato do que o 12. É, meus amigos. O 15 tá R$50,00. E temos a série aqui da Lightning, né? Nós temos a Lightning aqui, o 13-2. Na verdade, é o que a Lightning menos aparece. 13-2 tá R$14,99. Temos o Lightning retornos R$14,99. Deve ter aqui o 13 parte 1 também. Deixa eu ver se eu encontro. O 13, curiosamente, não está em oferta. Não entendi o porquê. Final Fantasy XIII tá pelo seu preço padrão, R$29,99. Na Microsoft Star tá R$11,99. Menor preço histórico, se você quiser comprar na loja da Microsoft. Mais um joguinho desconhecido pra vocês, que tem uma demonstração. Um free trial. Caso você queira testar pra ver se você gosta. E está pelo seu menor preço histórico. O jogo é o Oninaki. Menor preço já visto. De R$159,00 tá por R$47,99. Esse aqui é um jogo RPG de ação. Com batalhas em tempo real. Pra quem não curte muito um JRPG. Temos o menor preço histórico aqui no Valkyrie Elysium. Jogo lançado em 2022, com várias críticas aí dos fãs. Pra quem não sabe, é uma continuação aí do Valkyrie Profile. Eu falo continuação, mas eu não sei se é um prequel ou não. Particularmente, eu não joguei. Eu joguei só o Valkyrie Profile lá do PlayStation 1. E nossa, como era maravilhoso. Enfim, meus amigos, o preço menor já visto de R$250,00 por R$99,96. Menor preço histórico também e com uma demonstração pra você testar. Nós temos aqui o jogo Saga Emerald Beyond. De R$219,00 pelo seu menor preço já visto, R$153,00. Esse jogo foi lançado agora em 2024, mais especificamente dia 25 de abril. Campanha que dura mais ou menos aí 14 horas, mas leva 57 pra você fazer 100%. Segundo a média levantada aqui pelo Steam. O problema, meus amigos, é que no caso desse jogo não tem nem legenda. É, esse aqui é um jogo lançado em 2024 que não tem uma bendita legenda em português. Pega eles, Trevosil.